Esse que aparece na sua tela é Fabrício dos Santos Rezende, de 16 anos. Na última quarta-feira, o amigo dele chamou para encontrá-lo numa propriedade rural em Malhador, no interior do nosso estado. Ele foi, eram próximos, né? O que ninguém esperava é que o encontro de dois adolescentes iria acabar em morte. Fabrício, que está aparecendo na sua tela, foi encontrado por moradores caídos de bruços no chão, com grave ferimento na cabeça, jorrava sangue. Foi um tiro que ele levou. O adolescente suspeito de matar o colega com um tiro, no município de Malhador, se apresentou à polícia hoje. Foi ouvido, em seguida, foi cumprido o mandado de internamento na unidade socioeducativa de internação provisória aqui em Aracaju. O advogado deste adolescente está ao vivo aqui com a gente, com a repórter Selma Souza. O que ele disse, Selma, em depoimento? Qual a motivação para esse crime? Boa noite. Oi, Mariana, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham no Cidade Alerta. Segundo o advogado do acusado, esses dois jovens eram amigos de infância desde os sete anos de idade. Esse crime chocou toda a cidade. A gente já está aqui, inclusive, com o advogado Renato Alves, porque vamos explicar, né, o lado, a versão, né, do depoimento desse jovem, né, essa principal suspeita. O que foi dito, né, ali na apresentação à polícia? Boa noite. Boa noite, boa noite, Mariana. Hoje foi apresentado, tá, ao menor autoridade policial, tá. Nessa apresentação foi colhido o depoimento dele, indo de encontro com todas as informações colhidas até o presente momento, que teria sido o fato, é, teria sido feita uma execução, coisa que desmonta toda essa narrativa, é, dada até o presente momento pela autoridade policial, onde foi colhido, é, através do depoimento do menor, é, que houve um acidente, um acidente, uma fatalidade, onde devemos ter a cautela, o cuidado de vigiar nossas crianças, nossos filhos, tá, pra saber com quem eles andam, com quem, com o que eles estão manuseando, tá, se eles estão manuseando arma branca, arma de fogo, e foi o que aconteceu, tá, é, apurando esse fato, é, através do depoimento do menor, houve e se extrai hoje dos autos, tá, que teve uma fatalidade, tá, teve uma disputa, pra ver quem ficava com a arma de fogo, e era uma arma caseira, era uma arma de, fabricado pelos próprios menores, tá, e nessa disputa, meia, a calorosa, tá, foi onde ocorreu o acidente, onde ocorreu o acidente. Ou seja, foi uma fatalidade, de fato, foi um acidente que vai de encontro, então, com o depoimento, né, de populares, que encontraram esse jovem caído, com esse ferimento, e todos os detalhes, a gente traz amanhã aqui no Cidade Alerta, a gente vai conversar com exclusividade com o advogado desse acusado, sobre esse acidente que aconteceu no município de Malhador. Eu te agradeço, viu, Selma, a gente quer saber todos os detalhes dessa, dessa ouvida dele, o que é que ele explicou, a gente tá com tempo curto, aí você grava com ele, a gente mostra amanhã outros detalhes aqui no Cidade Alerta.